O que é que é frio? Estamos aqui! Estamos aqui! Não vai lá buscar ela porque está lá a coxa. Tem uma coxa mesmo ali embaixo. Já lá vou. Posso ir daqui de rasta? Ah, exatamente. Quanto são? São dois. O senhor tem trocado? Hã? A soita do Satanás. E comprei uma tracona de carete. É muito bom. Mas o que eu gostei bastante é disto. E vou cá e para baixo. A gente vai ter aos filhos. Pessoal, não gravei. Não gravei. Podem dar leite. Já me conta tudo. Também isto é só para os caretos. Se não querem saber o resto. O resto está aí para dar para o bebê. Vem lá, abraço. Vem lá, abraço. Vem lá. Na cidade de Souja, não é! Vem lá. Vem lá, abraço. Vem lá. Amém! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA